Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia três de outubro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Ar quente e úmido gera possibilidades de chuvas em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira. Governador anuncia 851 cursos de qualificação profissional no estado. A pecuária perde espaço para o eucalipto em Três Lagoas. A rede feminina de combate ao câncer realiza várias ações neste mês em alusão ao outubro rosa. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do setor policial com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de terça-feira. Infelizmente, Ana, a semana começa com uma tragédia no trânsito de Três Lagoas. Infelizmente, uma jovem acabou morrendo atropelada por um caminhão da coleta de lixo. Daqui a pouco queremos detalhar como aconteceu essa tragédia nas vias públicas de Três Lagoas. Mais um número triste para as estatísticas que só cresce no violento trânsito da cidade, Ana. Tá certo, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A gente volta a falar novamente daquele problema dos picos de energia, só que agora as consequências. Uma idosa de 70 anos teve uma queda durante esses picos de energia e quebrou a tíbia e o ombro direito. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Israel. Vamos agora com o destaque do Emerson. Emerson, seu destaque para hoje. Bom dia. Olá, muito bom dia, Ana. Bom dia para você também que acompanha o RCN Notícias. Olha só, esse período está muito propício, né, para ataque de escorpiões. A nossa equipe preparou uma reportagem a respeito do veneno do escorpião, como ele age em nosso corpo. Já, já eu trago mais informações. Combinado, Emerson, seis e trinta e quatro agora, seis horas e trinta e quatro minutos. E agora nós vamos conferir a provisão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão do centro de monitoramento do tempo e do clima para esta terça-feira é de tempo instável. Apesar do clima ameno, não são descartadas as possibilidades de chuvas isoladas na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de vinte e três graus e a máxima deverá ser de trinta e quatro. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e três e a temperatura máxima de trinta e quatro. Inocência tem mínima de vinte e dois e máxima de trinta e três graus. Aparecida do tabuado, registra a temperatura mínima de vinte e três graus e máxima deverá ser de trinta e quatro. Em água clara, a temperatura mínima é de vinte e três e a máxima de trinta e cinco graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia também a você que tá ligadinha aqui no RCN Notícias. Vinte e sete graus e a temperatura nesse momento, Ana, aqui em Três Lagoas? Já vinte e sete. Já começando quente, já. E a umidade relativa do ar também baixa, sessenta e sete por cento neste momento, ou seja, a ideia é cair mais ainda. Então, vamos se hidratar. Vamos abrindo a janela agora pro céu de Três Lagoas. Olha que imagem lindona do sol que vai tostar o lombo de todo mundo hoje durante essa terça-feira e o Max mostrando pra gente aí lindamente o sol desta manhã aqui em Três Lagoas e pelo jeito é céu de brigadeiro também, nenhuma nuvem, Ana. Pois é, a previsão do centro de monitoramento do tempo e do clima do Sentec pra esta terça-feira indica altas temperaturas com valores que podem atingir os quarenta, quarenta e um graus nas regiões sudeste e pantaneira. Esperam-se ainda baixos valores de umidade relativa do ar entre quinze e trinta por cento. Além disso, devido a combinação de ar úmido e quente, não estão descartadas a possibilidade de pancadas de chuvas. Localmente podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. De acordo com o Sentec, capital Campo Grande terá mínima de vinte e quatro e a máxima de trinta e quatro. Nas regiões sul e leste do estado, as temperaturas mínimas devem ocorrer entre vinte e um e vinte e cinco graus, com máximas que podem atingir os trinta e oito graus. Em Três Lagoas, a mínima de vinte e três e a máxima vai chegar aos trinta e cinco graus. Vai ser uma terça-feira quente, nada se comparado aí a semana passada, aquele calorão de quarenta, quarenta e um graus, até quarenta e três. Trinta e cinco é temperatura quente, mas não tão quente como na última semana, mas ainda assim é muito calor, né? É um problema, né? A sensação térmica, né? Pode pode ser uma temperatura que todo mundo está acostumado em relação a trinta e cinco graus, mas a sensação térmica é que deixa a gente fatigado, né? E a umidade baixa, né? A umidade baixa, né? Tudo isso colabora pra gente se sentir desconfortável durante o dia. Exatamente, é o que a gente tem visto, muita gente reclamando de desconforto, né? Mal estar, calorão demais não faz bem, né? É, e outra, o o a alternativa é sair pro ar-condicionado, só que o problema do ar-condicionado é a secura do ambiente e tudo mais. Exatamente. Ou seja, continua o desconforto, apesar da de ficar aprazível, né? Com a temperatura mais baixa, mas. É, tem que tomar bastante água, viu gente? Bastante líquido, se hidratar bastante, se proteger do sol, ao sair de casa, coloque uma uma blusinha de manga, né? Protetor solar, é uma sombrinha, né? Se proteja aí desse sol porque é realmente muito quente. Pode ser que tenha pancadas de chuva hoje em Três Lagoas, assim como teve ontem algumas regiões aqui no horário do almoço, mas uma pancadinha tão fraca, não chegou nem. Até virando só um mormaço, né? É, só, só não chegou nem um milímetro, se esquenta mais ainda, né? Esquenta mais ainda, a sensação muda até. Ah, mas é isso, gente, a previsão pra essa terça-feira, tá bom? Seis e trinta e nove agora, seis horas e trinta e nove minutos, nós vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, porque a gente vai falar agora de uma notícia muito triste, gente, que deixou ontem, né? Três Lagoas bastante consternada com essa situação, porque infelizmente o trânsito, né? Faz mais uma vítima, dessa vez uma ciclista que foi atropelada por um caminhão de coleta de lixo aqui de Três Lagoas. Alfredo Neto, este acidente aconteceu ontem no bairro Paranapungá, conta mais detalhes pra gente deste acidente. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de terça-feira. Infelizmente, Ana, começamos a semana com um número triste para as estatísticas do trânsito de Três Lagoas. Infelizmente, uma mulher de 26 anos acabou perdendo a vida após ser atropelada por um caminhão que faz a coleta de resíduos sólidos na cidade. Por volta das 20 horas, a vítima, identificada como Letícia Riccardi Stestes, de 26 anos, descia pela rua Querubino, no bairro Paranapungá, quando tentou acessar a rua Cacildo Arantes e acabou atropelada pelo caminhão da coleta de lixo. A vítima estava em uma bicicleta aro 29 de cor verde, bateu na frente do motorista, caiu de baixo das rodas do veículo, que passou por cima da vítima e só parou a dois metros depois do local. A vítima acabou morrendo no local, teve ferimentos graves, populares e funcionários dessa empresa entraram em desespero e começaram a pedir por socorro. No momento, passava uma viatura da Força Tática, que foi parada pelos populares e prestou os primeiros atendimentos. Os militares da Força Tática pediu apoio do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que chegou no local e constatou o óbito. Logo depois, a área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica e da Polícia Judiciária, que foram até o local. A vítima, a Letícia, teve várias fraturas no tórax, crânio, pernas e infelizmente não teve chances de ser resgatada. O local foi isolado e foi mantido o serviço de perícia, aonde foi coletado informações dos populares e também a identificação de imóveis que possam ter câmeras para tentar identificar o que teria causado ali o acidente. Para a Polícia Militar, o motorista do caminhão relatou que estava coletando os lixos ali na rua Cacildo Arantes e que a vítima teria vindo pela rua Querubino, não conseguido parar na preferencial, entrado na frente do caminhão, aí ele não conseguiu frear, acabou batendo contra a vítima, que foi atropelada. Populares relataram que às 19h46, um caminhão da coleta de lixo havia passado fazendo a coleta normalmente e que 20 horas um segundo caminhão passou em alta velocidade e logo em seguida já escutaram os gritos de socorro. Agora, essas informações foram anexadas no processo e vai ser investigado pela primeira delegacia de Polícia Civil, que já abriu um inquérito para investigar o caso. Como a empresa que atropelou essa pessoa presta serviço para o município, a Prefeitura emitiu uma nota informando que está acompanhando a investigação da Polícia Civil e que está esperando uma elaporação interna também da empresa financial ambiental que presta serviço para a Prefeitura para que o caso seja explicado e que se solidariza com os familiares e que vai acompanhar e cobrar se caso for necessário da empresa terceirizada o apoio à família da vítima. A vítima que foi identificada como Letícia Ricard Stestes de 26 anos, ela é natural da cidade de Ponta Porã. Ela estava em Transagoas trabalhando, tinha dois filhos pequenos, voltava do trabalho para casa quando aconteceu esse acidente. Acidente esse que tirou a vida da Letícia no local. O local ficou isolado para a perícia e populares acompanharam o trabalho da polícia e depois daquele trabalho de identificação dos pontos aonde foi a colisão, aonde foi parar o corpo e o caminhão. O corpo foi liberado para o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde foi necropiciado e posteriormente liberado para a família fazer o transladado para a cidade de origem, Capitambado, distrito de Ponta Porã, aonde será feito o velório e também o sepultamento. Nossa, lamentável. Que notícia triste, hein, Alfredo? Ainda deixa duas crianças, dois filhos, gente. Estava trabalhando, vindo do trabalho, né? Vem para Três Lagoas em busca de ganhar o seu dinheirinho, sustentar a família, os filhos e de repente, olha essa tragédia, uma jovem ainda, né? Jovem, menina ainda de tudo. A gente lamenta muito, a gente deixa aqui nossos sentimentos, nossos pesares aos familiares, que Deus possa confortar o coração da família desta jovem, né? A gente imagina um momento de dor, principalmente dos filhos, gente, dessas crianças. Já pensou? Porque uma jovem ainda, duas crianças, né? São filhos meninos, ainda pequenos, crianças pequenas, que dependia da mãe. A gente pede, então, assim, muita força mesmo para que Deus dê toda a força necessária para os familiares desta jovem, principalmente para os filhos. Agora, Alfredo, é importante a gente falar sobre essa questão do acidente e aqui eu não quero fazer julgamento quem estava certo, quem estava errado, até porque não esse é o nosso papel, mas cabe também a gente fazer uma alerta diante de inúmeras reclamações que a gente tem recebido em relação à velocidade que esses motoristas dos caminhões de coleta de lixo têm andado. Eu mesmo, outro dia, presenciei um caminhão em alta velocidade e até comentei com o mesmo, falei, gente, para que essa velocidade? E aí, após esse acidente, aí várias pessoas estão marcando a gente aí nas redes sociais, estão comentando, dizendo que esses caminhões estão em alta velocidade. Tem até vídeo mostrando esses caminhões correndo. Não estou falando que é o caso do acidente de ontem, eu não gosto nem de fazer essa comparação, porque agora cabe a perícia, analisar de fato o que aconteceu no acidente de ontem, que infelizmente vitimou essa jovem, só que cabe a gente também quanto imprensa, quanto veículo de comunicação, que é o nosso papel, é informar, alertar as pessoas, para que as pessoas tenham cuidado, pedir para que a empresa financiar, que é responsável pela coleta de lixo, que oriente os seus funcionários, os motoristas a não andar em alta velocidade, ter muita cautela, porque para se evitar tragédias como essa, eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu ontem, mas para se evitar algum acidente. Muitas pessoas reclamando do excesso de velocidade e esses motoristas, desses caminhões de lixo, têm trafegado aqui em Três Lagos. Então, fica essa alerta, a gente sabe da importância da coleta de lixo, sabe que eles têm meta, tem um cronograma ali para entregar o lixo em determinado local, mas tem que ter muita cautela, né Alfredo? Isso Ana, tem que ter cautela, porque se trata de um veículo pesado, um caminhão desse vazio, pesa no mínimo sete toneladas, carregado e rapidamente um caminhão desse consegue coletar ali a tara bruta dele, vai para quase 12 mil quilos, é aço, é ferro, a pessoa às vezes não precisa nem ser atropelada, só de bater com a cabeça num para-choque de um caminhão desse já é bastante complicado, às vezes eu já acompanhei casos de pessoas devirem a óbito por conta de bater com a cabeça no para-choque de veículos pesados como esse e é um alerta até por conta dos funcionários, os colaboradores que fazem a coleta, eles trabalham na área externa do caminhão, ficam dependurados, então existe o risco, é claro, tem os bons funcionários, infelizmente tem aqueles que acabam colocando ali os demais colegas de trabalho e também a empresa em situação complicada e infelizmente esse caso acabou puxando para a empresa e para os bons funcionários essa responsabilidade, porque a internet ela só visa isso, aquilo que ela imagina, ela fala, não sabe fazer a distinção de pessoas e atos, nesse caso, pelo que a gente acompanha, que a gente tem de experiência em acidente, o caminhão parou aproximadamente dois metros de distância do corpo, o que indicaria que não haveria uma velocidade tão excessiva, se fosse o caso, o caminhão teria parado uma distância superior e também teria deixado marcas de frenagem no chão, o que se sabe que um caminhão de um tamanho desse, desse porte, com o peso que tem, é complicado parar de imediato, por mais que tente, se tiver um pouco acima dos 40 por horas, não freia de imediato, leva um certo tempo, um caminhão desse com freio a ar, o motorista freando bruscamente, o caminhão ainda vai levar um ou dois metros para conseguir parar, se tiver um outro motorista, um outro caminhão com a velocidade superior aos limites da via, fica mais difícil ainda parar, então é uma situação complicada, cabe somente a polícia investigar e depois dessa investigação, a gente ter a ponderação das causas que ocasionaram esse acidente, mas infelizmente ele aconteceu, a gente faz o nosso trabalho de imprensa que é noticiar e a gente traz aqui até a sociedade as partes, o depoimento do motorista e o depoimento das testemunhas que passaram para os policiais militares por conta da vítima não já estar mais em vida para poder se defender. O motorista ficou no local, precisou ser escoltado pela polícia militar porque a população ali estava revoltada, ofendendo o motorista, ofendendo os funcionários da empresa, os colaboradores que não tinham nada a ver com a situação, os trabalhadores que estavam na traseira do caminhão que coletava o lixo, que é a linha de frente, o trabalhador braçal, aqueles estavam em choque, eles foram remanejados para outros caminhões depois de prestar depoimento, alguns voltaram a trabalho, outros acabaram voltando para a central e infelizmente a gente viu que um acidente como esse mobiliza a sociedade toda. Só que infelizmente, Ana, muitos foram para as redes sociais, protestar e acusar, mas no trânsito ainda muitos continuam com irregularidades, não é só motorista de caminhão, ciclistas, motoristas de carros, motociclistas, pessoal fora do trânsito, sinal vermelho, preferencial, fazendo mudança de faixa sem sinalizar, sem olhar para trás. Infelizmente, o trânsito é feito por todos e chega o momento que a gente vai ter que refletir nas atitudes e ações, porque acidentes como esse, é claro, poderia ser evitado, mas infelizmente aconteceu, agora cabe a nós tirar a lição desse trágico acidente que vitimou uma mulher de 26 anos deixando dois filhos pequenos que agora vai precisar do apoio da família, que talvez não tenha um familiar na cidade, vão ter que ser levados para a cidade natal, Capitambado, aonde ficará aos cuidados, possivelmente de tios, avós, e vai ter que ver a mãe que cuidava deles, ser sepultada e crescer com esses familiares que talvez para essas crianças seja até estranho, devido a dificuldade, distância, talvez não tenham conhecido esses familiares que a partir de agora vão ter que se responsabilizar por elas, Ana. Exatamente, Alfredo. Alfredo, no caso, então, ela e o caminhão estavam no mesmo sentido, a bicicleta, ciclista e o caminhão estavam trafegando no mesmo sentido, na mesma rua, então? Ana, algumas testemunhas falaram para a polícia que ambos estavam na mesma via, no mesmo sentido, ali na Cacil do Arantes. Para a polícia, o motorista contou que a vítima vinha da sua direita para a esquerda na rua Querubino. A rua Querubino, ela termina na Cacil do Arantes. Segundo ele, a vítima teria vindo pela rua Querubino, não conseguido frear, entrado na frente do caminhão na Cacil do Arantes, batido contra a frente do caminhão, caído de baixo e ele não conseguido frear a tempo, acabou atropelando a vítima. Algumas testemunhas contaram que a vítima teria saído da Querubino, acessada a Cacil do Arantes e, nesse momento, atropelada pelo caminhão. Agora, infelizmente, ambos deram as versões, tanto o motorista quanto uma testemunha ocular e o caso vai ser investigado pela polícia que está tentando pegar imagens de circuito interno para tentar identificar ali o que de fato aconteceu e tentar esclarecer aí as causas, as circunstâncias desse acidente, Ana. Exatamente, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. A gente vai continuar acompanhando esse caso, né, a gente vai continuar trazendo mais informações. É claro que agora cabe realmente a polícia civil, a perícia, enfim, dar sequência à investigação. Infelizmente, uma fatalidade. Ninguém sai de casa querendo matar ninguém, sabe? O motorista estava trabalhando, jamais queria atropelar uma ciclista e a ciclista jamais queria cometer alguma irregularidade no trânsito. Enfim, uma fatalidade. Acidentes acontecem, gente. A gente só pede atenção, cuidado, cautela no trânsito. Isso pra todos, tá, gente? Não são apenas para os coletores, não, pro pessoal que trabalha e, né, coletando lixo, mas pra todos de um modo geral. Infelizmente, o trânsito está muito violento, é muita imprudência no trânsito. A gente vê as pessoas não respeitam preferencial, não respeitam placa de pare, não respeitam sinalização. É uma pressa, né, cada um acha que o seu é prioridade. E tem que parar, tem que ter cuidado, muita cautela, gente. O trânsito mata. Vendo uma bobeira. E aí, com relação a essa questão dos coletores, já fica ressalva também. Não estou falando nesse caso, viu, gente de ontem. Foi uma fatalidade, infelizmente, aconteceu. Mas cuidado, os coletores. A gente aproveita esse momento aí, já porque muitas pessoas têm reclamado que esses motoristas têm andado em alta velocidade. É um caminhão pesado, conforme o Alfredo disse, né, carregando muito lixo. Então, cautela, gente. Cuidado. Aqui nas redes sociais, muitas pessoas comentando sobre essa questão. E eu quero agradecer, inclusive, nossos internautas interagindo com a gente, né, falando aí sobre esse assunto. A Thelma Brum, ela diz, olha, lamentável esse acidente, nossos sentimentos aos familiares e amigos das vítimas. A Edna Oliveira também, ela diz, bom dia, Ana Antônio, que notícia triste. Meus sentimentos a toda a família. Moro na Antônio Estevão Leal, rua de muito movimento e o caminhão de coleta só passa em alta velocidade na contramão. A Eliane Maria de Paula, ela diz, olha, esses coletores, eles andam em alta velocidade, não tem necessidade, pois já são coletores, têm que ir devagar. Eles viram aqui na quadra da minha casa em alta velocidade. A Thelma Brum diz, em nossa rua, aqui no Jardim Alvorada, o caminhão de lixo vem na contramão e em alta velocidade ou também vem em zigue-zague. A Isabel Cristina também, ela diz, bom dia, Ana, bom dia, equipe, olha esses caminhões de lixo, né? Correm demais. É um absurdo a velocidade que eles andam. A Meire Tavares também, ela diz, bom dia, Ana, esses motoristas, esses caminhões estão andando igual louco nas ruas, tá um perigo. A Márcia Batista também, ela diz, Ana, e os que colhem a reciclagem não estão deixando os sacos de lixo, de tanto que passa correndo, é incrível isso. A professora Gedalva Tenor, ela diz, é lamentável ver vidas ceifadas no trânsito e ainda mais quando é uma jovem, né? Uma jovem de 26 anos, mãe de duas crianças, que dor, meu Deus, mas Ana Cristina, esses motoristas de coleta passam em alta velocidade, fazem manobra com muita imprudência por ser um veículo pesado e os gritos a sobios desses coletores quando descem e pulam para recolher os resíduos e o caminhão continua andando o trajeto e não anda devagar, não. É lamentável, gente. Olha só, eu tô falando que muitas pessoas têm reclamado, a gente tá aproveitando esse momento e eu volto a dizer que nós não estamos falando que o caso de ontem foi imprudência do motorista, pelo contrário, gente. Você cabe a perícia, né? Analisar, enfim, apurar o que de fato aconteceu. O Alfredo já deu todos os detalhes desse acidente. A gente só está aproveitando a situação para fazer esse alerta, para chamar a atenção da empresa, desses profissionais, para se evitar acidentes. O Reinaldo Rojas, ele diz, bom dia, Ana Cristina, a verdade é que os pedestres e ciclistas e motociclistas não respeitam o pare, não respeitam os semáforos e os sinais de trânsito faltam conscientização de ambas as partes. A Margarete Lopes também, ela diz, bom dia, infelizmente, Alfredo Neto, imprudência tá grande na cidade. Essa semana mesmo, ali no semáforo da Vila Piloto, na Avenida Ponta Porã, com a Alba Cândida, um carro com uma bis, alguém avançou o sinal vermelho, ali está difícil, principalmente bicicleta elétrica, não respeitam uma única e nem o semáforo. O Sérgio Ferreira também, ele diz, Ana, verdade, esse pessoal anda correndo mesmo, eu quase fui atropelado por ele, eu estava de moto. Olha só, quantos recados, né, quantas pessoas interagindo, falando sobre essa questão da velocidade em que esses motoristas têm andado. Eu, realmente, eu presenciei outro dia um caminhão em alta velocidade, eu até comentei com meu esposo, eu falei, gente, pra que isso, né? Não tem essa necessidade, é o que eu falei, eles têm um cronograma, então a empresa precisa verificar se está faltando funcionários, se está faltando mais um caminhão, pra não fazer com que esses motoristas tenham que andar em alta velocidade, eles estão ali cumprindo o papel deles, trabalhando, mas tem que ter muita cautela, gente, muita prudência, infelizmente, o trânsito mata, a gente já falou aqui de tantos acidentes, ontem mesmo, nós falamos aqui a respeito de um capotamento na sexta-feira, e principalmente nesses bairros que às vezes as pessoas acham, ah, aqui é tranquilo, quase não tem movimento, aí que mora o perigo, gente, às vezes não respeita a preferencial, passa com tudo, avança o semáforo, e aí é onde que os acidentes acabam acontecendo, então, todo cuidado é pouco, muita cautela, gente, mais uma vez, nosso sentimento, solidariedade, a família desta jovem que morreu atropelada ontem por um caminhão de coleta de lixo em Três Lagoas, seis e cinquenta e nove agora, nós vamos no intervalinho, e a gente volta com mais informações, a gente já volta pra falar, é, sobre a questão de picos de energia, gente, porque daqui a pouquinho vocês vão saber de uma senhora que está internada no hospital, após ela se ferir por conta da falta de energia elétrica em Três Lagoas, daqui a pouquinho a gente vai contar esse caso também. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você, e estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini 3.565. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma, construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos, na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas, estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini 3.565. Fone 3.522.0454. Venha construir com a gente! Três Lagoas Solar, reduza sua conta de energia em até noventa por cento. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até oitenta e quatro vezes com carências de até noventa dias. Três Lagoas Solar, gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp nove nove oito nove cinco cinco sete e meia. Descubra o Cicobi Metal Crédito da rua Munir Tomé, a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com dez dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até cento e quinze por cento. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metal Crédito e faça parte dessa experiência incrível. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia três de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das onze horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp nove nove dois zero seis vinte seis zero quatro. São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados, sob medida especialmente para você. Agora sete horas e três minutos, você está acompanhando o RCN Notícias nessa manhã de terça-feira. E vamos falar agora sobre a cooperativa de crédito Cicobi. Essa cooperativa que está está aqui em Três Lagoas e onde você é dono. Você vai conhecer a melhor opção financeira da região e saber alguns motivos para fazer parte. Entre eles, aqui é a única cooperativa com dez dias sem juros no cheque especial. Tem também as melhores taxas da região, o atendimento é diferenciado e tem muito mais. Quer saber o que é esse muito mais? Então é só fazer uma visita na doutor Munir Tomé, setecentos e sessenta e quatro, sala dois. É Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Ana? Sete e quatro agora, sete horas e quatro minutos. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp, anote aí, é o três cinco zero nove setenta e cinco zero zero, três cinco zero nove setenta e cinco zero zero, é o WhatsApp da Cultura e da TVC, por onde você também pode interagir com a gente. E olha só, pessoal, a gente continua falando ainda sobre acidentes, só que desta vez um acidente doméstico. A gente tem falado muito aqui a respeito da falta de energia, de pique de energia, por conta do calorão, o sistema da elétrica, os transformadores não têm dado conta, tem ocorrido uma sobrecarga no sistema e na semana passada, semana retrasada, inúmeras foram as reclamações de falta de energia elétrica em Três Lagoas. E uma senhora, gente, uma mulher, uma idosa de setenta anos, ela sofreu um acidente de dentro de casa durante a falta de energia elétrica. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre este acidente. Acompanhe. Essa é dona Tereza Otávia, de setenta anos. Ela está internada há oito dias na enfermaria do hospital, depois que sofreu uma queda dentro de casa. A casa dela fica localizada na viela Isidoro Nunes da Mota, no bairro Jardim Sete Sul. A queda aconteceu na noite de terça-feira, dia 27 de setembro, após faltar energia elétrica, durante a onda de calor que castigou Três Lagoas. Ainda acamada, dona Tereza nos contou como sofreu este acidente. Fiquei quinze horas sem energia. Quando foi três horas da tarde, a energia voltou. Quando foi de oito e meia pra nove horas da noite, ela começou a oscilar. Aí eu fui pra minha cama, os meus depiladores apagaram tudo, o ar condicionado, tudo, eu peguei e desliguei, pra não voltar e queimar tudo, né? Desliguei e deitei na minha cama. Aí quando foi mais ou menos assim, uns quinze minutos depois, a luz apagou de uma vez. Puf, apagou tudo. Aí eu deixei o isqueiro e a vela em cima do rack, né? Que fica em frente à minha cama. Aí eu peguei e fui pegar o isqueiro. Já sabia mais ou menos de cor e salteado onde que tava o isqueiro, né? Mas quando eu pisei no chão, a cama virou assim, ó, mole, né? O colchão. E eu fui pro chão, bati a perna no rack e já senti o estralho da minha perna. Escutei o estralho, né? Aí fui pro chão. Aí isso aqui mesmo deslocou e eu não consegui mais mexer esse braço aqui, só esse daqui. Digitei pra menina com essa mão aqui, ainda bem que não tremeu, né? Com a queda, dona Tereza fraturou a tíbia da perna direita e o ombro direito. Naquela noite, a mulher ficou jogada ao chão e no escuro por mais ou menos uma hora e meia, tentando manusear o celular com a mão esquerda para chamar socorro. Foram os amigos que chegaram até a residência dela e acionaram o SAMU, que encaminharam a idosa até o hospital auxiliadora. Dona Tereza passou por cirurgia na tíbia, onde os médicos instalaram um fixador. Este fixador irá ajudar na rigidez e estabilidade na estrutura óssea. A mulher não tem data para dar alta, mas o trauma de ter ficado jogada no chão e no escuro, ela não esquece. Quase uma hora aguardando socorro do SAMU. Mas eu continuei de bruxo do mesmo jeito que eu estava no chão, sem se mexer. Aí eles chegaram, me mobilizaram e me levaram, me trouxeram para aqui. Na última semana de setembro, os termômetros em Três Lagoas chegou a registrar 40 graus Celsius. E nessa onda de calor, vários bairros de Três Lagoas registraram a falta de energia elétrica. Em outros pontos da cidade, a população relatou picos de energia elétrica. Comerciantes e moradores ficaram preocupados com possíveis prejuízos e eletrodomésticos queimados. No caso da dona Tereza, o prejuízo foi na saúde. E a idosa já sabe o que fazer quando receber a alta. Entrar com ação na justiça contra a eletro. Pela ressarção que eu perdi. E o que eu estou perdendo. Entendeu? Para entender que cidadão não é só pessoa da alta elétrica. Cidadão é aqueles que pagam a elétrica para ter a energia elétrica. Entendeu? Aqueles que pagam uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de telefone, é para ter a conta de água, a conta de luz e a conta de telefone sendo ressacida. Entendeu? Não é para você ficar 15 horas, 14 horas, 18 horas, 20 horas sem energia. Entendeu? Ainda mais as pessoas de idade. Eu não me sinto tanto uma pessoa de idade assim, porque eu sei que tem muitas pessoas de idade pior do que eu, né? Que usa oxigênio, que usa aparelhos que precisam de boa energia. E se não tem, vai morrer? Né? Então eles têm que prestar mais atenção a isso. Gente, lamentável esse caso também, hein? Olha aí essa idosa, né? Está internada, está no hospital, está com ferro lá na perna, né? Toda coitada. Gente, por conta de falta de energia elétrica. Acabou a energia, ela foi levantar para procurar algo para acender em casa. Uma velha e olha a situação. E ela, quando ela diz que vai entrar na justiça, acerta ela. Isso dá direito, né? A semana passada a gente falou muito sobre esse assunto aqui, sobre a falta de energia elétrica, né? A gente conversou inclusive com a representante da Electro e na ocasião ela disse que as pessoas, inclusive, que se sentirem prejudicadas por conta desses picos de energia, por conta dessa falta de energia, alguém que teve algum eletrodoméstico queimado, enfim, teve algum problema, elas podem acionar a Electro, tem inclusive o 0800 para as pessoas entrarem em contato. A Electro, ela ressarce, tá? O cliente por conta disso. E quem, claro, teve prejuízo maior, como essa idosa, tem que procurar a justiça mesmo, né? O Diego Aparecido, inclusive, ele diz, olha, a minha TV queimou aqui no São Carlos, foram dois picos de energia, estou com prejuízo de R$ 1.100 para arrumar as placas que queimou os pouders, mas é isso? Acho que é isso, né, Diego? Ô, Diego, mas é o que eu falei, você pode inclusive entrar, acionar a Electro através do 0800, a própria Electro orienta isso, tá? Quando você teve algum eletrodoméstico queimado, algum problema, entra em contato através do 0800, fala qual que é o seu problema, o pessoal vai verificar e a própria Electro, ela faz o ressarcimento, tá bom? É... A Jaqueline Lopes Paz, obrigada, viu, Jaque, pela audiência, ela diz, olha, eu moro no Setsu, nesses dias que faltou energia, além do medo de queimar as coisas, ainda perder os alimentos que estavam na geladeira, porque estava muito quente e as coisas estragaram, pois é, também dá direito, tá, gente? Você comprovou aí que seus alimentos foram, né, se perdeu por conta da falta de energia, teve problemas também, perda de alimento, pode acionar a Electro também. Por falar, inclusive, na Electro, nessa questão da falta de energia, muitas reclamações, ontem, inclusive, os vereadores se reuniram com os representantes da Electro para cobrar explicações aí sobre essa falta de energia que vem acontecendo aqui na cidade. A reunião, ela foi uma iniciativa do presidente da Câmara Municipal, do Cassiano Maia, e do líder do prefeito, Antônio Epik Júnior, o Tonhão, e teve a presença de outros vereadores e também do procurador jurídico da Prefeitura, Luiz Henrique Gusmão. Esta reunião, ela teve a presença da Pâmela Roca, que é a gerente de grandes clientes da Electro, que esteve aqui no RCN Notícias na semana passada, e também do Vinícius de Paula, que é da gerência de operações da Electro. Eles explicaram aos vereadores que, devido à elevação na temperatura nos últimos dias, houve também um aumento no número de ocorrências, eventos estes provocados devido à sobrecarga, ou seja, ao aumento do consumo de energia e à utilização de vários equipamentos ao mesmo tempo. Na semana passada, inclusive, a gerente, em entrevista aqui ao RCN Notícias, ela ressaltou que quando o cliente amplia a carga da sua residência, ligando mais aparelhos eletrônicos, é preciso informar a concessionária de energia, principalmente os estabelecimentos comerciais e industriais, que consomem um valor maior de energia. Quando a declaração de carga é realizada de forma parcial ou incorreta, a concessionária não consegue dimensionar a rede de distribuição necessária para o fornecimento de energia, ou seja, não saberá quando o transformador ou a rede estarão sobrecarregados. Somente na última semana, nos últimos cinco dias, devido ao calorão, a Electro teve que substituir mais de 20 transformadores aqui no município, gente. Então, são muitas as reclamações. Se você teve algum prejuízo, entre em contato, acione a Electro através do 0800 ou procure o PROCON ou a Justiça. 7h14 agora, 7h14, vamos com o Alfredo Neto. É hora de informações do setor policial. O Alfredo chega com mais informações para a gente, porque teve ocorrência de tráfico de drogas, Alfredo? Teve sim, Ana. Vou até precisar pegar a colinha, porque a ocorrência é quase uma bíblia. Nesta ocorrência que aconteceu lá no bairro Nova Três Lagoas, na Rua G, a Força Tática, no final da tarde de ontem, acabou prendendo em flagrante uma mulher de 24 anos, prendeu um homem de 34 por posse de entorpecente para consumo pessoal e também fez a identificação de um homem de 30 anos como sendo o dono da boca de fumo. Ana, no final da tarde de ontem, os policiais militares da Força Tática, que tinham informações da ocorrência da venda e comercialização de drogas em uma casa situada na Rua G, no bairro Nova Três Lagoas, fizeram uma incursão até a residência, onde eles flagraram esse homem de 30 anos no portão da casa, pegando algo pela fresta do portão. O homem, ao sair, foi abordado pelos policiais e com ele foi encontrado 55 gramas de maconha no bolso. O homem disse que teria efetuado a compra da droga e pago R$ 50,00 via Pix para o cidadão de 30 anos, que seria o dono da boca de fumo. Os policiais, então, resolveram fazer uma incursão na residência, mas na casa só encontraram uma mulher de 24 anos que estava com os filhos pequenos. Dentro da residência, os policiais encontraram mais drogas, 143 gramas distribuídos em papelotes de crack e 1,225 gramas de maconha distribuídos em 3 tablets, além de vários produtos para a confecção de paradinhas de maconha para ser vendidas rápidas ali na boca de fumo. Em conversa com a mulher, para os policiais, a mesma disse que teria começado um relacionamento com um homem de 30 anos, que seria o dono da boca de fumo, em fevereiro desse ano, e que sabia que o mesmo era traficante e que teria saído para resolver alguma coisa e que ela teria recebido uma ligação do companheiro pedindo para que ele entregasse a droga para uma pessoa que iria buscar. A mulher conseguiu comprovar essa conversa por celular, mostrando que ela tinha ciência e colaborava para o crime de tráfico, então ela acabou autuada em flagrante. O marido dela, sabendo que a polícia estava na casa, não apareceu e acabou deixando a mulher de 24 anos assumir a bronca. Agora, a polícia civil busca pelo homem de 30 anos para que ele preste esclarecimento e responda pelo crime de tráfico de drogas, já que ele está sendo acusado tanto pelo usuário quanto pela companheira de ser o proprietário do ponto ali onde funciona essa boca de fumo. E, é claro, a polícia militar agora conta com a população para ajudar a coibir a venda desses entorpecentes, que geralmente é esses locais onde o viciado que furta os produtos vai levar o produto furtado para a troca ou o dinheiro depois de vender para um receptor para comprar o entorpecente e manter o vício ativo. Ambos foram levados para a delegacia, o usuário de 34 anos e a vítima de 24, onde a mulher foi presa em flagrante, o usuário prestou depoimento e liberado para responder o processo em liberdade, a droga entregue para ser anexada ao processo e o caso segue investigado pela terceira delegacia de polícia civil, Ana. Pois é, mas, Alfredo Neto, são muitos casos registrados aqui em Três Lagoas, a polícia tem que ficar atenta, tem que continuar com esse trabalho mesmo. E quais outras ocorrências, Alfredo, você destaca agora? Ana, ontem tivemos um furto, furto registrado lá no bairro Carioca. A sorte da polícia, azar do ladrão. A polícia civil, por meio da terceira delegacia de polícia civil, fazia rondas pelo Jardim Carioca, quando os investigadores que estavam ali tentando identificar traficantes, pontos de venda de entorpecentes, acabaram se deparando com um carro, um Fiat Palio, com uma bicicleta elétrica no porta-mala e dois homens dentro. Ao trombar de frente com a viatura da polícia civil, os homens ficaram nervosos e os policiais resolveram fazer abordagem. Durante conversa com os dois, o motorista do carro, um homem de 36 anos, relatou que teria recebido uma proposta do colega, o passageiro do carro de 26 anos, de irem até uma residência vender a bicicleta elétrica que seria furtada e, para esse frete, ele receberia R$ 50. Sabia que era produto de furto e que receberia um benefício. Recebeu voz de prisão no exato momento. O passageiro do carro, o homem de 26 anos, identificado como Vugo Cicatriz, que tem várias passagens pela polícia, disse aos policiais civis que teria furtado a bicicleta de frente a uma residência no bairro Jardim Santos Dumont e que teria pedido para o colega ajudá-lo a vender a bicicleta e ambos iriam rachar o dinheiro. Vugo Cicatriz recebeu voz de prisão e, na delegacia, enquanto ele prestava depoimento, foi puxado a capivara e constado um mandado de prisão contra ele, por ter se evadido do sistema prisional. Talvez não tenha aparecido na saidinha. Não ficou muito bem explicado essa evasão dele. Foi entregue à justiça, dado o cumprimento ao mandado de prisão e já levado para o presídio de segurança média, enquanto o colega aguarda pela audiência de custódia para saber se vai responder em liberdade ou se vai para o presídio fazer companhia para o colega, que teria oferecido para ele R$ 50,00 para que ambos vendessem essa bicicleta elétrica furtada. Bicicleta que, segundo a polícia, está avaliada em mais de R$ 5.000,00, Ana. Lamentável, né, Alfredo? É o que a gente sempre fala aqui sobre esses furtos. A pessoa dá um duro danado para comprar uma bicicleta, um produto, um veículo para se locomover, para o trabalho, para facilitar no dia a dia. Vêm esses bandidos e furtam, e vendem, e trocam troca de droga. E assim vai, complicado, né? Ainda bem que foi recuperada essa bicicleta elétrica e as pessoas têm que tomar muito cuidado, ter muita cautela ao estacionar seus veículos, qualquer veículo, gente, seja bicicleta comum, bicicleta elétrica, carro, moto, porque, infelizmente, os ladrões furtam mesmo. Deu bobeira, né, Alfredo? Eles levam mesmo. Ana, parece que não tem o que impeça esses usuários e esses folgados, porque alguns nem usuários são. Apenas furtam para dar um rolê na cidade, para arrancar peças e vender. Eles não têm limite, seja com cadeado, com sistema de travamento. Digo isso por experiência própria, porque tive uma moto já roubada, furtada. O pessoal saiu, quebrou o pino de travamento da moto, saiu empurrando, enquanto um empurrava o outro fazia ligação direta no farol da moto. O pessoal sabe como fazer o trabalho, não trabalha em oficina, não monta algo honesto, por falta de interesse mesmo. É apenas o simples prazer de parecer um gangster, dando prejuízo e atrasando o lado dos trabalhadores. Ana? Tá certo. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. 7h21 agora, 7h21min, a gente muda de assunto agora para falar sobre o Outubro Rosa, porque neste mês, denominado Outubro Rosa, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas vai realizar uma série de atividades em alusão a esta data. Acompanhe a reportagem. Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. Criado no início da década de 1990, a data celebrada no OMENTE tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços e diagnósticos de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Em Três Lagoas, a Rede Feminina de Combate ao Câncer preparou uma série de atividades. Ondina Fernandes é voluntária há 20 anos na rede e atualmente preside a entidade. Ela falou sobre as ações programadas para este mês. Outubro Rosa é o momento que nós falamos de reflexão da vida. É um momento de reflexão sobre o amor. Então é o momento de nós dedicarmos a atenção àquelas pessoas que necessitam de esclarecimento. E ontem nós já iniciamos, vemos o pontapé inicial com a corrida KM2, quer dizer, a segunda corrida que a rede está fazendo. E hoje nós teremos o espelho mágico envolvendo as pacientes. É um momento de... Nós falamos assim, um momento de acolhimento e também para que elas se sintam valorizadas fisicamente. Porque o espelho mágico é o momento de levá-las até um salão. E nesse ano nós queremos agradecer a Karina Meneghelli, que nos colocou à disposição o salão dela. Então os seus profissionais farão o trabalho de maquiagem, corte de cabelo, todos os tratamentos que envolvem a beleza feminina. E elas terão uma tarde assim, diferente. Muitas não têm oportunidade de ir a um salão deste... Vamos falar, desse tipo, né? Um salão com equipamentos de última geração. Então elas terão ali conversas, troca de ideias, terão um lanche especial também promovido pela rede. E é um momento de junto a gente tentar passar pelo menos uma tarde mais feliz. Além desses eventos, palestras e outras ações estão previstas. Nós temos convites para participar de palestras, ou seja, a rede levando a informação sobre prevenção e detecção. Porque é a valorização da vida. Então cabe-nos alertar a mulher e o homem também, na forma de valorizar a companheira. E teremos também no dia 14 e 15, o primeiro encontro dos caiaques, que promove uma pesca, uma pesca esportiva. E nesses dois dias a rede estará presente, levando ao público lá esclarecimentos. Vamos falar da prevenção, da atenção que a mulher deve ter para consigo mesmo, da promoção do auto-amor. E ofereceremos também, ou venderemos, frutas durante o período que lá estivermos. Atualmente, 103 pacientes são cadastrados na rede feminina de combate ao câncer. Destes, 45 são assistidos pela entidade. Esse auxílio, ele é desde o momento da oferta da cesta básica, medicação, além das múltiplas oficinas que nós temos aqui. Então são oficinas que tentam equilibrar o paciente. É com psicólogo, são terapias alternativas, é com a fisioterapia, é com a yoga. Então nós temos várias oficinas para avaliar e proporcionar a esses pacientes, ou a esses pacientes, que nós temos homens também, um momento de valorização da vida. A rede feminina de combate ao câncer de Três Lagoas funciona das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. Aqui no local tem dois bazares, inclusive o bazar da Pechinche, em que as pessoas encontram vários tipos de roupas em boa conservação. É o que tem ajudado muito a rede feminina manter o funcionamento desta entidade tão importante para as pessoas que fazem o tratamento contra o câncer. Nós temos dois veículos de auxílio financeiro. O brechó, que nos auxilia em grande parte, e o bazar, que ele é promovido pelas artesãs da oficina da rede. Então é confeccionada a grande maioria do que nós vendemos aqui, e também é uma das alavancas da rede. Nós funcionamos, a partir das 7 da manhã, no intervalo de almoço, retornamos às 13 horas, até às 17 horas. E quem quiser nos auxiliar, seja comprando, divulgando, doando, gente, a doação é de suma importância para nós, principalmente o brechó. Porque ele representa uma grande arrecadação financeira para a rede. Então qualquer doação é bem-vinda. Qualquer doação. Está aí, né, gente? Você tem para doar? Doa para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, essa entidade tão importante que ajuda essas pessoas que fazem o tratamento contra o câncer num momento tão difícil. Essas voluntárias estão ali ajudando, apoiando, né, em busca de recursos. Lembrando que a rede não recebe recursos de prefeitura, de governo, não recebe recursos públicos. É tudo com base nas doações, com a venda dos produtos do bazar da rede. Então toda doação é muito bem-vinda. E parabéns a essas voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas. 7h28, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3.565. RCN Notícias. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Descubra o Cicobi Metalcred da Rua Munir Tomé, a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone, 3522-0454. Venha construir com a gente. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. RCN Notícias. Agora, sete horas e trinta minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e já imaginou você produzir a sua própria energia? Seja ela residencial, empresarial, industrial ou rural, a Três Lagoas Solar tem a solução para você com uma equipe própria de instalação, profissionais especialistas, a Três Lagoas Solar possui aí mais de duzentos projetos instalados e clientes cem por cento satisfeitos. É referência à energia solar, tá? Solicite um orçamento pelo WhatsApp 679989555576 Três Lagoas Solar. Ana? Sete e trinta e um agora, sete horas e trinta e um minutos. O Alfredo está aí, Totó? O Alfredo está. Tá? Vamos lá, então. Vamos já com o Alfredo, né? O Alfredo chega agora com as oportunidades de emprego para a gente. Alfredo Neto, hoje, terça-feira, como que nós estamos aí de vagas de emprego na Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas? Bom dia novamente para você. Bom dia novamente, Ana. Deu uma reduzidinha nas vagas. Sinal aí que o pessoal está à procura, está preenchendo aí o cadastro lá na Casa do Trabalhador e está indo fazer entrevista e muitas dessas vagas estão se convertendo em oportunidade concretizada para aqueles que querem se recolocar no mercado de trabalho. Desta vez, Ana, a gente tem aí 188 vagas disponíveis lá na Casa do Trabalhador, 15 vagas para ajudante de reflorestamento, ainda continua disponível, 15 vagas para atendente de lojas, 4 vagas para auxiliar de limpeza, também temos vagas liberadas para empacotador à mão, faturista, jardineiro, mecânico de manutenção, duas vagas cada, também duas vagas para eletricista de instalações de veículos automotores, duas vagas para oficial de serviços gerais em manutenções de edificações, 12 vagas para operador de caixa, uma vaga para operador de estação de captação, tratamento e distribuição de água, 15 vagas para repositor de supermercado, soldador mecânico, uma vaga e servente de obras, nove vagas disponíveis, além de outras vagas que estão disponíveis e serão discriminadas uma a uma no nosso site, no RCN67JPNews. Lá vai estar as funções e as vagas discriminadas para aqueles que querem se colocar no mercado de trabalho, querem fazer uma entrevista, dar uma passadinha na Casa do Trabalhador e fazer o cadastro, competir por uma dessas vagas. Lembrando que a Casa do Trabalhador, para quem quer procurar, fica na rua Doutor Munir Tomé, no centro de Três Lagoas, e fica aberto até as 17 horas, não fecha para almoço, então quem quiser fazer aí o seu cadastro ou ir tentar a sorte em uma dessas vagas, pode ir na Casa do Trabalhador, que para hoje, terça-feira, tem 188 vagas, Ana. Exatamente, Alfredo, obrigada pela tua participação, está em bastante oportunidades, apesar dessa redução, Três Lagoas todos os dias tem vagas de trabalho disponíveis, isso é muito importante. Falando inclusive, gente, em vagas de emprego, olha só, 7h34, nesta segunda-feira, o governador de Mato Grosso do Sul lançou um importante projeto em direção ao fortalecimento do seu mercado de trabalho e a qualificação da sua mão de obra. Através do Plano Estadual de Qualificação Profissional, conhecido como MS Qualifica, o governo, em parceria com o Sistema S, assinou o convênio que visa capacitar mais de 132 mil pessoas para atender a crescente demanda por mão de obra qualificada nos setores da indústria, comércio, serviços e agronegócio. As parcerias com o Sistema S foram celebradas por meio da Fundrabe, que é a Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul, com investimento previsto de mais de 12 milhões de reais, sendo 5,7 milhões do governo do Estado e os demais recursos são do governo federal, 4,2 milhões, e instituições parceiras, 2,5 milhões de reais. O secretário de Desenvolvimento Econômico aqui de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruc, falou da importância desta qualificação profissional aqui no nosso Estado. Vamos acompanhar o Jaime Verruc. No início do governo, nós tomamos uma decisão de fazer o primeiro plano estadual de qualificação profissional. Nós fizemos no mês de janeiro, em fevereiro ele foi apresentado, validado e publicado, onde nós temos uma grande meta, de melhorar o nível de empregabilidade no mundo do trabalho no Mato Grosso do Sul. Nós temos hoje praticamente o pleno emprego e temos muitas vagas de trabalho. E muitas dessas vagas de trabalho que poderiam ser absorvidas pelos nossos trabalhadores sul-mato-grossenses, não o são por falta de qualificação, por falta de capacidade e competência específica para aquelas atividades. E a mudança que nós temos tido no Estado de Mato Grosso do Sul, a transformação econômica, tem exigido uma nova formação. Então, nós estamos... Aquilo que o senhor determinou no início do governo, a gente procurar olhar um pouco para o lado da demanda dessas indústrias e fazer uma adequação das pessoas que moram aqui no Mato Grosso do Sul, na sua escolaridade, na sua qualificação, para que, junto, eles possam ocupar essas vagas disponíveis. E essa é a proposta aqui, né, Ademar, hoje, dentro do MS Qualifica, do Plano Estadual de Qualificação, que a gente dê um segundo passo, que é exatamente hoje um grande convênio com todas as estruturas do Sistema S do Estado de Mato Grosso do Sul, que tem a competência reconhecida para fazer essa qualificação, e que a gente possa rapidamente avançar no Estado inteiro, gerando as oportunidades para a população sul-mato-grossense fazer com que essas tantas vagas que os nossos investimentos, não só privados, como o investimento público tem gerado, e que eles consigam absorver essas vagas, tenham a sua renda, e tenham, obviamente, a dignidade de trabalhar no Estado de Mato Grosso do Sul. Pois é, e o governador Eduardo Riedel destacou que, nos últimos nove anos, o Estado recebeu mais de 80 bilhões de reais em investimentos privados, e que a realidade impõe novos desafios e uma demanda de vagas de emprego. Se a gente olhar um pouquinho as pessoas e o que as pessoas que estão aqui nesse ambiente hoje representam do ponto de vista de potencial de transformação em relação a esse momento que a gente vive com as pessoas do Mato Grosso do Sul, é algo que, se a gente souber coordenar, e essa é a encomenda, nós podemos realmente fazer uma diferença enorme para o nosso Estado. Ver essa orquestra começando a funcionar e dando resultados, e, de novo, não é uma questão de recurso, é uma questão de capacidade, de interlocução e foco naquilo que está sendo demandado, a gente consegue oferecer aquilo que a gente vinha falando, que é a capacidade de poder ofertar ao sul-mato-grossense, uma condição melhor de empregabilidade. Não é só um emprego. É como a carteira de motorista profissional vai viabilizar, é como um profissional de qualquer uma das áreas da economia, tendo a condição de assumir uma vaga, um posto de trabalho mais qualificado, vai ser melhor remunerado. E isso faz toda a diferença para a nossa sociedade, porque ela vem acompanhada de educação, de formação. E isso é o que muda o patamar de renda e de nível da nossa sociedade. Então, a mensagem que eu deixo, Cláudio, com o MS Qualifica, que no SEBRAE vai se chamar MS Qualifica Empreendedor, que, provavelmente, lá no S, Lucas, vai ser o MS Qualifica Rural, e o Comercial, e o Serviço, e o Industrial. E é dessa maneira que a gente vai poder fazer esse casamento para um Estado que, nos últimos nove anos, Reinaldo, na sua gestão, nos seus dois mandatos, e agora, nesse mandato, chega perto de 80 bilhões de investimentos. Olha, gente, está aí. A importância desse projeto lançado ontem pelo governo de Mato Grosso do Sul, a qualificação profissional, a meta é qualificar 132 mil pessoas aqui no Estado. Isso é muito importante, porque agora em pouco nós falamos a respeito das vagas de emprego, e diariamente a Casa do Trabalhador de Três Lagoas tem ofertado mais de 100, 200 vagas. Tem muitas vagas disponíveis, e a gente sempre fala aqui que muitas das vagas disponíveis não são preenchidas por falta de mão de obra qualificada. As indústrias estão aí, tem muito emprego, só que as pessoas não têm a qualificação, principalmente a mecânica e tantas outras vagas. É por isso que o governo do Estado lançou esse programa para qualificar as pessoas, e isso é muito bom. 7h40 agora, 7h40min, A gente fala agora sobre a pecuária, viu gente? Porque a pecuária, ela tem perdido cada vez mais espaço para o eucalipto em Mato Grosso do Sul. Em um ano, Três Lagoas perdeu 14 mil cabeças de gado, segundo o levantamento divulgado pelo IBGE. A mudança da matriz econômica de Mato Grosso do Sul, principalmente na região do Bolsão, onde está Três Lagoas, deve-se à instalação das fábricas de celulose. No município estão em pleno funcionamento as duas unidades da Suzano e uma da Eldorado Brasil. A terceira unidade da Suzano em Mato Grosso do Sul está em construção em Ribas do Rio Pardo, e a quarta fábrica da Arauco será instalada em Inocência. Em virtude da instalação dessas fábricas, cresce o arrendamento de áreas, que antes eram destinadas à criação de gado e agora são ocupadas por florestas de eucaliptos. Três Lagoas chegou a ter quase um milhão de cabeça de gado, mas com a plantação de eucalipto para atender a demanda das fábricas de celulose, o rebanho bovino ficou reduzido pela metade ao longo dos anos. Em 2004, tinha 957 mil cabeças de gado. Em 2020, reduziu para 530.685, enquanto que em 2021, chegou a 499.600. E no ano passado, segundo dados da pesquisa da Pecuária Municipal, divulgada pelo IBGE, o município registrou 485.552 cabeças de gado. O pecuarista e consultor agropecuário Ivan Carrato destaca que, de fato, houve uma diminuição no número de pessoas criando gado para a pecuária de corte. No entanto, ressalta que também houve uma redução no sistema de produção com os avanços da tecnologia. Existiu, desde a transferência de embrião e ATF, ou a inseminação artificial, primeiramente, depois a inseminação artificial em tempo fixo, tecnologias utilizadas para poder, exatamente, aumentar a produtividade nas propriedades rurais. Aquele sistema extremamente extensivo que nós tínhamos lá há 20 anos, 15 anos atrás, hoje ele praticamente inexiste. Essas fazendas, a não ser que elas sejam de extremo tamanho, muito grandes, para poder ter uma rentabilidade razoável que possa garantir esse tipo de produção. Mas a grande maioria hoje utiliza a tecnologia com que há um adiantamento da qualidade e da precocidade do rebanho. Então, nós temos fêmeas que antes enxertavam aí com 36, 48 meses, hoje elas estão, a partir de 18 meses, elas podem estar aptas à produtividade, à preenheis. Então, isso produz mais bezerros e também a fase de recria, que antes, às vezes, durava de dois a três anos a fase de recria, pelo menos dois anos, e hoje não, com menos de um ano ou até menos, nós temos essa produtividade. O consultor agropecuário ressalta, como por exemplo, que o abate de animais segue em alta em Mato Grosso do Sul e em Três Lagoas e na região também. Por isso, destaca que mesmo com a expansão do eucalipto, a pecuária de corte segue tendo um bom espaço no estado e na região. Claro que a nossa matriz principal hoje, ela mudou. A pecuária de corte era muito forte no nosso município e região. E com a entrada do eucalipto lá também, há 20, 25 anos atrás, houve essa mudança de matriz. Mas também quero chamar a atenção de uma coisa muito bonita que eu estou vendo aqui na nossa região, tanto Três Lagoas, Caminho de Selvíria, que é a irrigação. Nós temos aí rios maravilhosos, abundantes, com bastante quantidade de água e que pode, lógico, com legislação ambiental adequada, com autorização adequada, o crescimento da irrigação no nosso município via pivô central. E isso também proporciona a produção de carne. Às vezes, muitos não sabem, mas depois da irrigação, vamos botar uma soja, por exemplo, muitos dos produtores podem colocar o milho. Esse milho poderá virar silagem, a silagem poderá ser fornecida para o rebanho. Então, nos confinamentos que nós temos aqui, também existe essa possibilidade. A utilização do plantio direto. Então, quer dizer, às vezes a pessoa tira o milho e coloca o capim. Esse capim, ele vai ser utilizado para recria ou para engorda de bovinos. Também tem uma produção bastante elevada e bastante concentrada. Então, são várias tecnologias utilizadas hoje que talvez justifique essa redução do rebanho sem efetivamente diminuir a quantidade de carne oferecida aqui para o nosso município e região. Mesmo com a expansão do eucalipto devido à instalação das fábricas de celulose em Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, ribas do Rio Pardo e em breve, em Inocência, o consultor agropecuário entende que é possível conciliar a pecuária de corte com arrendamento de parte da área para o plantio de eucalipto. Eu acredito que isso vá continuar. Não tem jeito. Porque o que o produtor ou o proprietário de áreas rurais, eles pensam no financeiro. Isso é uma condição normal como qualquer empresa. Uma fazenda, uma propriedade rural, um sítio, ele tem que ser considerado como uma empresa. Se não há rentabilidade num setor ou se existe a possibilidade de um outro setor, então isso tem que ser levado em conta. Eu, Ivan, como consultor, eu recomendo, peço demais para que as pessoas fiquem na atividade. Pode ter parte da propriedade com eucalipto, com soja, com cana, com o que for, mas que ele fique numa atividade que ele conheça. Porque toda atividade agropecuária, a gente chama de curva sigmoide. Ela tem altos e baixos ou altos e baixos durante todo o período. Nós não passamos ainda pela baixa de eucalipto. Embora a celulose tenha tido uma redução em dólar de 20% do valor, mas nós não tivemos crise lá para o produtor rural. Então, eu peço demais que, como consultor, essas pessoas permaneçam na atividade porque é uma moeda de troca fácil. Se você tem uma vaca, se você tem um bezerro, se você tem um animal, você pode vendê-lo. Vai estar baixo, vendi com preço mais baixo, mas pelo menos você tem essa atividade, essa moeda no seu bolso. E quando você vai para 100%, botar os ovos na mesma cesta, em 100% da sua atividade, eu vejo isso como muito risco. Então, voltando, eu gostaria, peço muito que o pessoal fique na atividade, mesmo que seja de menor tamanho, mas usando a tecnologia que está aí disponível. Dá para conciliar os dois? Dá para conciliar. Dá para conciliar, sim. Eu faço essa atividade, dá para conciliar e a gente tem essa moeda no bolso guardada quando você precisa para algum momento. Agora são 7 horas e 47 minutos, 7h47, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini, 3.565. RCN Notícias. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora, um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares, vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital, o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Já imaginou produzir a sua própria energia? Seja ela residencial, empresarial, industrial ou rural, a Três Lagoas Solar tem a solução para você! Com equipe própria de instalação e profissionais especialistas, a Três Lagoas Solar possui mais de 200 projetos instalados e clientes 100% satisfeitos. Somos referência em energia solar. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp. 679-9895-5576. RCN Notícias 7 horas e 49 minutos, 7h49. Vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente porque teve briga. Alfredo Neto, conta para a gente essa história aí. É, Ana, infelizmente uma briga que resultou em um estupro aonde uma mulher de 40 anos acabou sendo agredida e violentada pelo ex-companheiro, um homem de 52 anos, lá no bairro Jardim Paranapungá, na rua Farisa Zagir, no final de semana. O crime teria acontecido no sábado, mas a vítima procurou o Adan nessa segunda-feira para registrar o boletim de ocorrência. Segundo a mulher de 40 anos, ela teria ido em uma reunião de amigos junto com o ex-companheiro que é vizinho dela. Durante esse encontro com amigos, houve uma discussão entre ela e o ex-companheiro por conta de ciúmes dele e os dois resolveram voltar. Ela voltou de carona com ele no carro do homem, já que morava do lado, acreditando que ele só daria a carona, mas o mesmo entrou com o carro para dentro da residência e tentou agredir a mulher a socos e arrancou a roupa dela, cortou a blusa dela e começou a beijá-la à força e mordeu os seios dela. Enquanto mais ela gritava para parar, mais ele mordia. O telefone da vítima tocou, o homem pegou o celular da vítima, o óculos dela quebrou e ao ouvir a buzina de um carro na frente da casa da vítima, que é do lado da casa dele, ele liberou a mulher arrastando pelos cabelos, jogou na rua e mandou ela embora e disse que ela iria ver com ele, que ele sabia que quem teria pago o documento da moto dela teria sido o ex-companheiro dela, que enquanto ela estava com ele, ela se relacionava com o ex, enfim, um ciúmes infernal que levou essa vítima a ser agredida a socos, a ter os seios mordidos, a roupa rasgada por esse homem de 52 anos. O inquérito já foi aberto pela DAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, que irá investigar o caso, irá convidar esse homem para prestar depoimento sobre este crime de agressão, violência doméstica, tentativa de estupro e também dano após quebrar o celular e o óculos à vítima, caso que segue investigado pela Dana. Que absurdo, hein, Alfredo? Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. 7,52, a gente muda de assunto agora para falar sobre a alta incidência de casos com picada de escorpiões que tem gerado muita preocupação e alerta aqui em Três Lagos. Somente neste ano, 431 pessoas foram picadas por este animal aqui na cidade e você sabe quais são os malefícios que o veneno pode causar ao corpo? Acompanhe a reportagem. O escorpião é um animal peçonhento que tem a capacidade de produzir a peçanha, também chamada de veneno. Esse veneno pode ser injetado através do ferrão que fica na ponta da cauda do animal. No Brasil, são encontrados quatro tipos de escorpiões que causam danos ao ser humano. E na região de Três Lagoas, a maior incidência de casos é com o escorpião amarelo, que contém a toxina mais letal em comparação às outras três espécies. As crianças e os idosos são os mais vulneráveis ao veneno. Também é o público que mais apresenta casos graves quando picado, como explica o professor de biologia, Hélder Silva. Ele pode também ir causando efeitos no sistema gastrointestinal, por ser neurotóxico, como vômitos, náuseas, em alguns casos diarreias, salivação excessiva. Isso já é um alerta, principalmente em crianças, idosos, que são mais sensíveis. Por que, você fez a pergunta, por que são mais sensíveis? Primeiro, o tamanho, o peso, o corpo, comparado ao adulto com uma criança, o peso é bem menor. Então, este veneno vai estar mais concentrado na sua corrente sanguínea, causando efeitos mais severos. Em pessoas adultas, não está descartado o risco de uma maior letalidade, principalmente em quem já tem doenças como diabetes e hipertensão. Mas é necessária uma observação caso a caso. O veneno do escorpião ataca os sistemas cardíaco, gastrointestinal, respiratório e neurológico. Em muitos casos, pode ocorrer o endema pulmonar, que é o principal causador de mortes pela picada do animal. O risco de cada situação pode se elevar de acordo com a quantidade de veneno injetado na corrente sanguínea. Podem haver situações em que o escorpião não libera toxina, mas apenas a picada para afastar a pessoa que está em contato com ele. Também chamada de picada seca. Os pés e as mãos são as partes com maior incidência nestes acidentes. Mãos e pés. Então, se a população se prevenir usando luvas de raspas de couro no momento de limpar terrenos, fazer uma limpeza maior na sua casa e usar sapatos fechados, não andar descalço, crianças não andarem descalço para brincar ou num parque, por exemplo, vai evitar os acidentes. A gente fala muito das ações dos venenos, dessa peçonha, desse veneno, dos tratamentos, do que... Mas é muito importante associar a prevenção. O indicado é que a vítima, após ser picada por um escorpião, seja encaminhada para um atendimento médico em, no máximo, uma hora, para evitar a gravidade do caso. Apenas quem apresenta quadro de risco mais elevado é recomendado a receber o soro antídoto, que só é aplicado após orientação médica hospitalar. Os casos leves são maioria. Deste modo, a pessoa picada não necessita de ser medicada, pois não há indícios o suficiente de uma intoxicação. O médico da Vigilância Epidemiológica, Vinícius Neves, explica como este soro age na corrente sanguínea em combate ao veneno. O soro antiscorpiônico é aplicado nas pessoas que têm indicação, então aquelas que são picadas por escorpião que estão desenvolvendo casos graves, a pessoa está apresentando letargia, sonolência, muito vômito, muita dor. Ele tem que ser aplicado quanto antes, quanto antes ele for aplicado, menor distribuição na corrente sanguínea, esse veneno do escorpião vai ter, e a ação do soro é basicamente de neutralizar a ação do veneno dentro do organismo. Então tem que ser rápido antes que o veneno se distribua demais, mas também ele consegue neutralizar para que ela elimine os sintomas. Então a gente geralmente observa os sintomas da pessoa e a evolução deles por um período de algumas horas, que é o período de ação do veneno dentro do corpo da pessoa. Estudos científicos relatam que a picada do escorpião só ocorre quando ele se sente ameaçado. O animal tem como principal objetivo atacar as suas presas, que geralmente são as baratas. A maior forma de prevenção é a limpeza constante do ambiente, evitando o acúmulo de sujeira e entulho, que é propício para a infestação destes animais. Apesar de haver venenos de dedetização que prometem eliminar as espécies de escorpiões, eles não são tão eficazes como aponta o professor de biologia. Até o Ministério da Saúde não recomenda se detetizar, em certos casos, bem específicos de muitas infestações em alguma casa abandonada, mas em geral não é eficaz. Eles são animais que têm muitos quimio-receptores no corpo, eles detectam esse veneno antes, depois desaloja esses animais, sai dos seus esconderijos e acabam aumentando o encontro com as pessoas e aumentando esse acidente. 7h58 agora, 7h58, todo cuidado é pouco, né gente? Nesta época do ano tem aparecido muitos escorpiões por conta do período de calor, eles procuram ambientes mais frescos, então, mantenha o seu quintal limpo, mantenha a casa limpa para evitar acidente com esses escorpiões como a gente tem visto acontecendo aqui no estado. Em Rivas do Rio Pardo, duas crianças morreram agora recentemente por conta de picadas de escorpião. 7h58, eu quero agradecer aqui a Érica Miú, que amo, né? Ela falou sobre a questão do acidente que a gente falou no início do jornal, né? Do motorista que atropelou aí ontem uma ciclista que infelizmente morreu e aí ela está aproveitando para falar sobre a questão da rua de acesso ao hospital regional. Ela diz que está escuro, as pessoas andam na contramão, pedestres fazem caminhada lá, de bicicleta não tem nenhuma sinalização realmente, viu, Érica? Já passou da hora desse trecho ser iluminado, é muito escuro esta via de acesso ao hospital regional paralela ali à BR-158, o acesso ao hospital, foi feito o asfalto ali, ficou bom, mas o problema é que não tem iluminação, a gente tem um breu ali à noite e é um perigo. Muitas pessoas vão trabalhar no hospital ou vão para o distrito industrial ou para os demais bairros na região e a Érica está aproveitando para pedir iluminação. Obrigada, viu, Érica, pela tua participação e a gente cobra aqui o pessoal da prefeitura para realmente sinalizar esta rua, principalmente com a iluminação pública. Eu quero agradecer a Rosana Reis também na audiência, o José Góes, obrigada, viu, vocês que interagiram com a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC, a Maria Aparecida no bairro Interlago, sempre na audiência, Eunice Ribeiro, muito obrigada, gente. 7h59, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira, agradecendo pela tua audiência, pela tua participação, muito obrigada pela tua companhia, a gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você um ótimo dia e até amanhã. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção. Apoio Hospital Auxiliadora, Apoio Hospital Auxiliadora, Apoio Hospital Auxiliadora, Apoio Hospital Auxiliadora, Apoio Hospital Auxiliadora,